Marco Polo viu dinossauros? O que é isso? É então, há uma descrição do explorador Marco Polo onde ele relata serpentes de bocas enormes e dentes afiados, o que deu margem para algumas pessoas falarem Olhai, Marco Polo tá descrevendo dinossauros. Eles viverão com o homem sim. Abram seus olhos. Pronto, eu abri o olho. Só que se a gente parar pra ver a descrição que o Marco Polo realmente faz, de verdade, não só ele não fala em momento nenhum que são dragões ou dinossauros, como a descrição, na verdade, se encaixa perfeitamente com a dos jacarés da China. O que? É isso mesmo, ele estava descrevendo jacarés. Sem falar que muitas lendas de dragões chineses vieram desse bicho, e não de dinossauros. O Marco Polo descreveu dragões puxando a carruagem dos chineses. Mentira! Ele não falou nada de dragões puxando carroças não, isso é invenção. Então, não. Marco Polo não viu dinossauros, fuja de fake news e se inscreva no canal do Mesojojoado.